O que eu estou? Eu estou em soledade e viemos aqui convidar a galera para o 19º Sul, motos de 30 a 2 de abril, sorteio de duas motos, muita banda de rock, expositores e muita gente boa. Muita cachaça, as cachaçinhas já estão prontas, galetaço, caldão no sábado de madrugada, mandioquinha com bacon que já está tudo prontinho ali, tudo preparado com muito carinho para vocês, o Sul e Motos tem um monte de boas ideias para a galera que quer curtir uma coisa diferente, a gente está com dois palcos, com 12 bandas, mais o nosso bailão, então muito bom e esperando vocês aí, que alegria, chegando o Geleia e Natália e o ganhador da Intrudinha, não é Geleia? É isso aí, vai levar o banner também, vai levar o banner, essa tem experiência, não é? É isso daí, já vem uma moto com história, você paga 30 reais para entrar e ganha um bilhete para concorrer a duas motos, uma Raid Jui 150 e a Intrudinha que é uma moto que já fez a lendária Transamazônica e 309, 19º Sul e Motos em Soledade! Venha! Se você não vir, só você vai faltar, porque eu vou estar aqui, o Pit vai estar aqui, o nosso presidente aqui, o Zeca Borges vai estar aqui também! Zoeira, estou fora! Não esqueça, zoeira, estou fora, não tem segunda chance, acelerou, está fora! Valeu, abraço!